Muitas e muitas parcerias ao longo de 50 anos fizemos com a TVE na defesa dos direitos humanos, na denúncia da violação aos direitos humanos. E nós do Movimento de Justiça e Direitos Humanos reconhecemos permanentemente o valor da TVE. E isto é tão verdade que o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo várias e várias vezes premiou a TVE pelo trabalho apresentado. Um trabalho sério, correto. Hoje é bastante mais fácil falar de direitos humanos. Há 50 anos atrás, não. Desde 64 nós não assistimos tanta brutalidade e tanta violência. Todo este passado tem que ser esclarecido. Aqueles que foram torturados, que foram submetidos a tratamentos cruéis, eram gente jovem. Estamos também nós envolvidos num esforço de criar no Brasil políticas de memória. Sempre tivemos o acolhimento da TVE. Eu costumo dizer a TVE já é um patrimônio do Estado. Ela não pertence a governos. Ela pertence ao Estado do Brasil. E tem muito valor. 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 E tem muito valor.